Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Gamef, valeu, e hoje eu vou fazer mais, trazendo mais um vídeo aqui no canal de Legend Online, o jogo qual eu estou jogando casualmente e não recomendo para ninguém e ainda tem que fazer o vídeo, né, do 5 motivos por que não jogar Legend Online, bom, mas enquanto eu jogo casualmente e gravo alguns vídeos para vocês, é meu diário de Legend Online aqui, vocês já podem ter visto no vídeo aí, e antes de eu começar ele, eu posso mostrar no canal que eu tinha aqui o Hades Grátis em Evento, agora eu vou ter aqui a Atena Grátis em Evento, pois é, eis que todo, a cada uma semana, eu não vou saber se isso é exato, né, mas existe um evento aqui chamado Evolução do Nenjar, é, do Nenjar, onde se você evoluiu 2 Nenjar Roxo, você ganhava o Prasão do Dragão, né, que eu ganhei, E também, se você fizer, é, fortalecimento, né, que seria, é, fortalecer o teu Nenjar ali usando aquela pedrinha verde, você tem chance de pegar esses baús aqui, ó, o baú de Esfera de Energia do Dragão, que é pouquinho, né, e o baú de Dragão da Almas do Nenjar, né, o baú de Dragão da Almas do Nenjar, né, o baú de Dragão da Almas do Nenjar, né, e também quando você faz a, o evoluir, né, Alegria virou evoluir, você usa a pedra do crescimento, né, no caso aqui eu usei 500 pedras, porque eu tava com 1.000, mais ou menos, no período que eu guardei, ou que eu juntei essas pedras, né, Ah, mas como que você junta tanta pedra agora? Bom, é que na fazenda, né, eu geralmente deixo pra pegar, é, perna e chifre, né, do cordeiro, eu deixo mais pra chifre do cordeiro, Então, toda vez que eu troco, dá sorte, e vem bastante aqui, né, vem bastante dessa pedra do crescimento aqui que vocês estão vendo, tá, Essas outras aqui eu vou ganhando em evento, vai ficando aqui guardada, certo, é, e também dá pra converter alguns fragmentos, Ultimamente, que o pessoal tem dado aqui em missão, que é o fragmento do Nenjar, também vem desses eventos do baú, é, daí o que que acontece? Quando você abre esses baús aqui, no caso assim, geralmente esse baú aqui é o que mais dá, são 35 baús, então você tem essa chance aqui, Eu abri, ó, 35, eu cheguei a abrir acho que uns 70 desse baú pra ganhar um brasão, mas na miss, até hoje eu só peguei 2 brasões, ou 3 brasão do dragão, né, Que é esse brasão que eu vou trocar pela Atena aqui agora, que agora tem um evento que você pode trocar por 4 brasão, você pega a Atena inteira, E também você pode pegar aqui a Gaia inteira também, então, só que eu já peguei o Hades, certo, então eu não vou conseguir tá trocando, Até por uma questão de skill, e daí você vai ter que fortalecer tudo de novo, e aí você vai ter que deixar roxo, certo, Porque aqui você pega eles verdes, tá vendo, então assim, pra deixar roxo, cara, é um inferno, sabe, tipo, é muito demorado, Ah, Gudo, mas por que que você não pega ali, é, um Hércules, né, você que não tem o Hércules, né, porque talvez, eu acho, Que é mais prático pra mim, transformar aqui, né, já que eu já tenho as skills aqui também, e já tenho, é, um poder de crescimento aqui, ó, Eu tenho 26k, assim, se eu pegar um Hércules, ele vai, vou ter que encher tudo aqui de novo, sabe, essa barrinha aqui, né, Aí se eu pegar uma, também aqui é a mesma coisa, eu vou ter que encher e tudo mais, certo, então assim, por que que eu não pego, é, outros personagens, Porque eu consigo evoluir eles no jogo, eu não tô jogando tão a sério, assim, sabe, eu não tenho esse tempo, assim, disponível, tá, Mas voltando ao brasão, assim, então essa é a minha explicação pra vocês, porque daqui a pouco vai ter aqui, é, liberado pra pegar o mix, Tipo, a Atena mais, é a Gaia, sabe, tipo, sei lá, é, o Loki, o Zeus, né, por exemplo, assim, vai ter a fusão, e você só vai ter que juntar a brasão do dragão, E deixar aí guardado pra já trocar direto, só que tem um porém, eles vêm fraco, e você vai ter que, né, ter muita pedra do crescimento guardado, Ou também muita pedra do fortalecimento, só que aquilo, se você não fortalece atualmente, tipo, não adiante, entendeu, Que nem eu posso pegar a Kersi aqui, mas a minha Amazônia aqui eu nem peguei ela, nem nada, mas eu quero pegar aquela outra lá e guardar futuramente Pra uma outra coisa, que nem essa daqui eu não fiz nada, só upei pra roxo, então ela já tem 16k, né, se eu for comparar aqui com a Kersi aqui da Misa, Em questão de poder, ó, ela tem 19k, ou seja, 3k de diferença, então, assim, vou gastar 2 brasão pra pegar um personagem que vai me dar 3k de diferença de poder, E eu vou ter que deixar roxo ainda, vou ter que gastar pedra do crescimento do personagem, ou em já, certo? Por enquanto, assim, como eu não tenho a rodo, esses brasão do dragão, né, mesmo até que tivesse, sei lá, se eu tivesse, acho que uns 20 brasão do dragão, Então, eu pegava um Hércules, pegava uma Kersi, sabe, tipo, era mais tranquilo, assim, se eu tivesse uns 20, né, mais que um pouco, eu tenho 20, né, Porque ia me custar aqui, ó, é, 3, 5, na verdade, ia custar 5 brasão pra me pegar um Hércules e a Kersi, né, Eu não tenho muito interesse na Misa e nem no Terry aqui, né, que seria um Pokémon de água e um Pokémon de vento, Eu não tenho muito interesse neles. Tem gente que pode ter, né, e futuramente, talvez, abaixe a quantidade de brasão, Ou, é, você pode gastar brasão aqui no pó da lua, ou também na pedra da lua, né, no brasão, você cata 40, pó da lua e 40. Pedra da lua, que é pra você deixar eles laranja, ou, enfim, laranja, alguma coisa assim. Bom, vou parar de enrolar vocês, vou pegar aqui a esfera de Atena, porque eu ganhei aí os 4 brasão aqui, É na cagada, sério, eu já abri 60 com a Misa lá dos baús, e veio apenas um, até hoje, hoje eu abri também, Amanhã eu vou abrir, porque ela tem bastante perda do crescimento aqui, ela tá com 600, amanhã eu vou abrir pra pegar do... Do 500 lá, tá, o que que acontece? A minha dica, assim, é sempre que gaste 200, né, que nem eu gastei aquilo. Aí, se você tiver sobrando pro próximo dia, né, aí eu... Porque o que que acontece? Amanhã eu já tenho, né, ali as 600 camisas. Então eu vou pegar esses prêmios aqui da 50, do 100 e do 200. Senão aqui, se eu pegasse hoje, faltaria. Ou, digamos, é... Ah, daria na mesma pra você pegar, porque você já pegou 200, você só vai tá gastando mais 300 aqui, Vem tá pegando hoje, e amanhã vai dar na mesma, porque você pegou 200 e o dia anterior, como o dia antecessor. Só que, assim, gente, se eu gastar hoje, né, os 300 que seja aqui, eu não vou mais, né, ganhar uma parte aqui, vou ganhar só uma percentual, que seria essa parte aqui amanhã. Então, acho que, pelos meus cálculos aqui, se eu gastar mais 300 e pegar 500 hoje, amanhã eu vou gastar 500, 100%. Então, vai dar na mesma, sabe? É, 6 por 6, 12, né, e amanhã ainda eu pego os prêmios de novo, porque amanhã eu só vou conseguir fazer mais 200 do mesmo jeito. Vê que eu vou ter que gastar 300 pra pegar esse ponto aqui, né, e se você soma ali, aqui você gasta 300. Então, você consegue 15, né, você consegue 12 mais 15, né, de baú, e aqui eles estão tendo 35 de baús, então, às vezes é pra você pensar um pouco, o que você pode tá fazendo em tempo só, né. Tá, deixa eu parar de enrolar aqui vocês, já, já me enrolari mais 7 minutos aí pra pegar o personagem, né, então eu vou manter, pra tentar aqui a arte, né, finalizando isso. Eu vou colocar, eu vou ativar ela aqui já, isso passa no local, é uma Atena verde, ele vem como vincular, vamos ativar aqui, ó, já não vem o próprio, eu vou ter que upar ela, é óbvio, né, não veio o, ó, e o poder dela, até isso é interessante, né, não veio o, o Apolo, né, eu já pego direto, direto a evolução do Apolo, que seria a Atena, né, o momento que eu podia pegar a evolução do Hades, que a Gaia já é direto, sabe, tipo, mas olha só, ela vem assim, ó, vem em verde e vem com K, de, com K e 200, sabe, então, até pegar level, até evoluir ela aqui, pra deixar ela roxa também, gente, isso vai pedra de crescimento, sabe, isso vai empenho de pedra de fortalecimento, até deixar ela laranja, etc, etc, vai também aqui, é, gastar com habilidade, com skills, sabe, é uma sessão, sabe, não é uma coisa, tipo, que você pode falar, ah, por que que você pegou ela, então, é, porque, futuramente, vamos afundir aqui, né, ela com o pet escuro ali, mas, eu já vou até, daqui a pouco, jogar esse punk em cima dela, eu acho que eu vou jogar agora, mas, é isso, não é uma coisa que você fala assim, ah, é fácil de você que fica complicado, não, né, às vezes, é, às vezes, é melhor esperar um pouquinho, e é isso, sabe, deixa eu colocar aqui, pro botano, e aqui, pro unitário dela, fica aqui, ó, já tá aqui, e o maior atributo dela, que vocês podem ver, né, é, é, é a parte de, é, inteligência, né, do mesmo jeito que a parte desse daqui é poder, ou seja, ele é força, ela já vai bater aqui, né, ela já vai bater aqui, né, na inteligência, então, tudo que eu vou upar nela aqui, eu vou upar ela com, é, com inteligência aqui, pra ela ficar um pouquinho mais profissional, deixa eu só absorver, aqui, ó, daí eu coloco o pan, e coloco aqui, pra consumir esse momento, então, ela vai ficar aqui no level, é, do level 1, ela vai direto pro level 47, que é o level do pan, né, que o pan, ele, ele é sempre o meu escravo, assim, serve só pra isso, então, vamos ver, ó, ela tinha aqui, é, 1K e 200 do poder, ó, blá 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 blá, não, não, é, pedbacks dessa, não tem isso, é, você não pode escrever isso, 50 diamantes subclatus, vamos ver o poder dela agora, ó, ela foi pra 5K, né, então, tá aí, ó, ela já tá level 70, Talvez ela agregue, talvez não agregue lá, como ela tem um pouco poder, vou deixar ela roxa, vamos ver se ela vai ficar forte ou não, futuramente. Ela tem que ter 26k, 16k, tá com 6k, enfim, é isso. Não tem como eu aprender nada, porque ela não tem level 55 aí. Mas é isso, galera, então tá aí o novo personagem. Tá aqui, o dedo é belo, eu sou o boss, não sei se esse aqui ficaria melhor com vocês aqui, com os atributos, tá aí eu, brilhando, como sempre. Tive que tirar um print screen aqui, mas se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e é sorte, sabe? Antes de pegar o Apollo, fui direto pra Atena, por questão de ter o personagem mesmo, e a Gaia eu vou ter que fazer aqui através do Hades mesmo, quando eu tiver as pedras. É que eu posso deixar ela aqui, ela upando aqui, né, continuar pegando, não vou usar ela tão cedo mesmo, sério gente, eu não vou, eu não vou usar ela. Então não adianta eu ter, ter ela ali e deixar ela aqui no negócio. Mas tá aí, esse Helis poder, né, tem muito que atribuir, por enquanto, provavelmente ela vai ficar com uns 20k quando ficar roxo. Se a, se a, se a Amazônia for com uns 20k, provavelmente ela vai ficar com uns 20k de poder aqui. E vamos ver o que eu faço com um inferencial, agora eu vou poder fazer missão onde tem, precisa de pet de luz pra andar, ou até os Bosnia pra matar lá no Cabo do Céu, mas ah, não sei. É mais pra, entre essas, não sei se esse nome teria saído, é coleção, não sei se é coleção de mim, é pior, enfim, é isso. Eu queria mostrar pra vocês. Obrigado, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreve no canal, e vai lá no facebook.com.br do oficial, e dá um curtir aqui, na página nova, e é isso, se eu não tiver vídeos, é, que eu tô passando a viver semanalmente, dependendo da, 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 da minha carga horária de trabalho, da faculdade, e tudo mais, sempre tem uns 5 minutos aí, ou uns 15 minutos, né, que é bom, tá bom, pra próxima, tudo bom, e fui.